Fala, JP. Pergunta pra ela o que acham do Zico na Turquia. É um ídolo. Um ídolo, ele. Ele é um ídolo de todo mundo que ama futebol, né? Vamos por aí. Mas pra Turquia, eles vêm com o Fenerbahçe. Ele fez um trabalho muito bom. E naquela época, o Fenerbahçe só tinha brasileiros também. Tinha Alex, André, o Roberto Carlos, o Gertrude Kvedersson, o Rogênio... Agora, Lugano não é brasileiro, mas quase brasileiro. Aí tinha bastante brasileiro também. Eles fizeram uma campanha muito bem. Eles foram na Champions League até a quarta-final. Então, todo mundo gosta de Zico. Até hoje, eles falam que a irmã dele brigou com o presidente e eles foram embora. E ninguém gosta de a irmã do Zico por isso. É, desculpa. Ô, Jenson, então vamos lá. A gente tava falando aí de você torcer pro Besitas e tudo mais. Mas eu quero que você passe um pouquinho da atmosfera de um jogo de futebol lá na Turquia. Porque muita gente já veio aqui, gente jogou Champions League, gente jogou na Turquia. Ou gente jogou aí, enfrentou times turcos e falou que a atmosfera na Turquia é diferente. Por que o estádio na Turquia é tão diferente assim? A galera realmente grita mais, faz mais festa. Como é que é um jogo lá na Turquia? Olha, eu posso falar especialmente os clássicos. Que a gente tem Galatasaray e Fenerbahçe. Fenerbahçe, Besiktas, Besiktas, Galatasaray. Mas vamos ser de sincero, Galatasaray e Fenerbahçe é o clássico, mas pega atenção. Aí antes, eu posso falar uns 10 anos atrás, pessoas jogavam bomba, aquela bomba de áudio dentro de campo. Já tem uma garrafa de bebida, uma garrafa de cachaça foi jogada pra em cima de goleiro. Tipo, pensa esse jeito, depois vocês colocam no YouTube, vejam lá, o Alex não conseguia usar escanteio. Porque tanta água tá descendo. E eu acho muito aqui, parecendo muito pra brasileiros, um pouco até argentinos também. É uma paixão, né? Às vezes também política, porque os turcos gostam muito de assim, a gente tá com sangue quente. É quando você dá um pouco assim na baixa, vai, vai, vai. Eles ficam loucos. Foi nesse jeito, eu acho que é por isso. E a gente não, como fala, cada cidade tem um time. Mas toda a Turquia torcendo dentro de esses três times grandes. Eu posso colocar agora dentro o Trabzonspor também, mas eles também é uma cidade de pequeno, cidade de time. Galatasaray, Betis, que controla na Turquia. E esses três times estão localizados em Istambul, não é? Estou dentro de Istambul. Hoje, mas esse ano, tem em primeira liga, tem sete times de Istambul. Mas como é que é uma cidade, porque aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo a gente tem essa particularidade de uma cidade ter quatro times grandes. Em São Paulo são três na capital, mas aqui no Rio tem quatro. Tem o Vasco, tem o Flamengo, tem o Fluminense e o Botafogo. E a convivência é que é de certa forma harmoniosa. Como é que é a convivência lá na Turquia no dia a dia, assim? Tem bairro especial, tem uma parte da cidade? Como é que é? Assim, diferente daqui, para a Turquia, cada time tem estádio particular. Aqui no Maracanã usa o Fluminense, o Flamengo junta, assim. Mas lá é estádio particular. E, por exemplo, para a Fenerbahçe, é Kaduköy. Para a Bexikta, já está no bairro de Bexiktaş. Aí, no outro lado, Galatasaray, eles estão usando mais para Taksim. Porque lá tinha a escola de Galatasaray, High School de Galatasaray, que vindo para lá a história. Mas, dia a dia, eu não posso falar. Eu acho aqui, se você vai perto de São João Anuário com camisa de Flamengo, já é problema. Para a Turquia, não tem isso, não. Só o dia do jogo, se você vai para a estágia do Fenerbahçe, lá com camisa de Galatasaray, deu mal. Mas acho que aqui é um pouco mais complicado, isso é mais difícil. Boa. Tinha aqui uma mensagem em turco, eu ia pedir para você ler, mas apagaram. Daqui a pouco, se mandarem de novo, eu vou pedir para você ler. Porque as mensagens em turco, eu realmente não consigo nem imaginar o que está escrito. É, porque tem trema, tem U. Mas, fala o pessoal que quiser mandar mensagem em turco, a gente vai ler também. Arkadaşlar, turquia mensagem göndermek isterseniz, gönderin. Burada, ben okuyacağım, sizler için. Aproveita e pede para eles se inscreverem no canal. Ayrıca, canala da abone olabilirsiniz. Bir sürü turquio futbolcu da, burada, sizlerle buluşou. Eu falei que ainda, os jogadores que jogaram na Turquia, brasileiros, já vem esse canal. Então, se inscreva. É. Inclusive, vamos começar a falar um pouquinho mais dos jogadores brasileiros. Antes eu quero, depois eu quero falar da Copa de 2002 com você. Tem muitos assuntos para a gente tratar. Mas, acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo Cash em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, estamos expulsando. Então, vai, me ajuda aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho